Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos falar sobre os primeiros erros que já encontramos no SXOS nessa versão beta 2.4 Então continuo falando para vocês, não atualizem o console de vocês para 6.2 Caso você esteja na 6.2, daí sim pode usar o desbloqueio free, pode usar o SXOS que está funcionando Mas até ficar 100% vai demorar um pouquinho Mas está bom, eu já vou falar daqui a pouco sobre os erros encontrados no SXOS Vocês vão ver que não é nada muito significativo, mas já existem alguns Eu não consegui testar o HD externo na 2.4, acabou não dando tempo Como eu não ando quase jogando, só ando praticamente gravando e pesquisando para o canal Então acabei não mexendo mais com o HD externo Se alguém aqui usou, puder deixar nos comentários se está funcionando ou não, eu agradeço Então o SXOS na versão 2.4 apresentou alguns pequenos erros Então para você que acabou de comprar um console ou você está em versões anteriores e não desbloquear ainda Quando você vai desbloquear você tem aquele problema do cartão que ele não é reconhecido em XFAT Pede para atualizar, então a melhor forma de você atualizar seu console é através da offline Ou você deixa ele na 6.1 para quem tem um desbloqueio free Ou então para quem tem o SXOS você pode atualizar apenas a Imunand Fazendo offline para 6.2 É um processo fácil, só que é um processo perigoso Se você não souber o que está fazendo você pode brincar e perder o console Então sempre orienta você procurar alguém que entenda Agora você vai pagar para isso, eu ofereço serviço por R$50 Ou se você vai pagar para outra pessoa ou vai pegar um amigo que é mais experiente Que vai te ajudar, daí fica a seu critério Mas essa é a melhor atualização que tem para usuários do SXOS É atualizar apenas a Imunand para 6.2 E para quem usa o desbloqueio free, atualizar direto offline a NAND mais para 6.1 Ah, mas eu vou ter problema que alguns jogos não vão rodar Estou conversando com um amigo, o Sávio, está um abração, o cabrigadão está me ajudando É uma pessoa muito bacana que sempre disponibiliza o tempo dele para ajudar as pessoas A comunidade do Nintendo Switch que tem o videogame desbloqueado E ele está me falando que tem como você fazer um patch do jogo Ou seja, você pega um jogo da 6.2 como update do Super Smash Bros E você põe ele na 6.0, por exemplo, permitindo que seja instalado normalmente por qualquer instalador Então, sem mais delongas, vamos ver agora o site do fórum da Teams Recuter Onde eles mesmo postaram esses erros já encontrados E eu já digo para vocês que tem mais um aí conversando com os amigos Que nós já estamos tendo quase certeza que realmente é mais um bug Não é nada muito sério, mas vamos ficar agora com o fórum ali no computador Entrando então na página da team-secuter.com Team-secuter.com Nós vamos aqui no fórum E nós podemos ver alguns erros confirmados no EXOS versão 2.4 beta Como eu sempre falo, não atualizem para o firmware da Nintendo Até vocês terem certeza que está tudo rodando bem E mesmo assim, eu ainda prefiro manter o firmware mais baixo Então, vamos lá. Alguns erros foram confirmados Era óbvio que eles lançaram correndo, porque eles estavam ficando para trás E estavam até perdendo vendas Por não ter um EXOS compatível com a versão 6.2 Eu ainda prefiro ter um EXOS com alguns erros Mas rodando na 6.2 do que não ter nada Então, até de certa forma eu concordo com eles São erros pequenos, pelo que eu vi Mas, digamos assim, você consegue jogar Então, acaba valendo a pena Você utilizar mesmo com esses pequenos erros Então, o primeiro erro reportado por eles foi o seguinte Quando você usava o dongle Ou até mesmo injetava o payload.bin O dongle, o EXgear, o EXpro Você tem a opção de lançar payloads externos Lanche, externos, payloads E você escolher qualquer outro payload e conseguir iniciar Se você achar que isso é bobeira Eu já peguei desbloqueio Onde a pessoa tinha um cabo de má qualidade Ele tinha dois metros de comprimento Cabos muito compridos, USB tipo C Dão problema, tá? E a pessoa tentava lançar um desbloqueio O Reynix e não ia Ele não conseguia Daí o que a pessoa fazia? O que eu fazia para a pessoa? Eu lançava o payload.bin Daí dentro do cartão tinha o Reynix O beam do Reynix E o payload.bin é muito leve Então ele conseguia ativar aquela tela de opções do EXOS E daí através desse payload Eu já poderia desconectar o cabo Que era o problema E eu lançava o payload externo Que estava no cartão micro SD E a pessoa ligava o Reynix Lógico, quando a pessoa comprava um cabo USB tipo C de qualidade Dava para tirar essa opção E lançar diretamente o payload específico dela Então tem gente que acha que é muito Isso aqui é bobagem Mas para quem tem vários bloqueios no mesmo cartão Como eu sempre tenho É interessante você poder usar o Teodongo O SX Pro ou o SX Gear E você usa para o SXOS Daí quando você quer ativar o desbloqueio free Por exemplo, para jogar um Superlamp Play Para fazer alguma coisa que o SXOS não tenha Você só ia lá em options, launch, action, payload e pronto Então não é um problema muito grande Mas pode ter certeza que tem muita gente que usa O segundo problema é que Para quem está na OFW 4.1 e inferior O SXOS 2.4 não funciona Então eles recomendam você atualizar a sua NAND Ou no caso é mais fácil você ficar na 2.3 Então isso aqui também é uma coisa tranquila O instalador, ou seja, quando você vai lá no álbum Install, Installer E você tenta instalar o NSP Estava dando muito erro Não estava dando certo Até a gente estava achando que era devido aos jogos novos Estarem na 6.2 O que eu achei estranho é que mesmo você estando na 6.2 Você pegava o update do Super Smash Bros E ele não ia Daí dava erro Daí você tinha que ir lá no Team 4 e pôr E eu acabei fazendo, ignorando a versão Não sei se funciona assim Eu até tenho que testar Então já digo para vocês Quem está tendo problema com instalando jogos Através do instalador nativo Do SXOS Pegue e baixe o Team 4 Não cheguei a usar o Home Menu para ver se ele funciona bem no SXOS Mas pode pegar o Team 4 Que esse eu garanto que está funcionando Eu tenho um vídeo ensinando como pegar Como fazer a instalação Mesmo tendo o SXOS Pelo Team 4 Então eu ensino como é que instala Como é que ignora a versão Como é que põe na memória interna Como é que põe no cartão Inclusive com os links para você baixar Então eu vou deixar na descrição desse vídeo Esse fórum E o segundo link vai ser para o vídeo do YouTube meu Do canal Onde eu ensino você a baixar e a usar o Team 4 Quem tem desbloqueio free já é velho conhecido Mas para quem usa só o SXOS pode ser que nunca tenha usado Então é só assistir o vídeo Entrar no link ali que é bem tranquilo Eu já vou falar um novo bug Que eu acabei achando com os meus amigos Tem que confirmar Mas pelo que eu vi Aquela imunante que eu fiz ontem Que você reparticiona o cartão micro SD Se você usar um cartão de 64 GB Ele vai dar um erro dizendo que não tem espaço suficiente Mesmo se o seu cartão estiver em branco Contendo apenas o boot.dat e o licença.dat Eu já fiz um cartão de 200 Os meus amigos todos que tem o cartão de 128, 256 Conseguiram E eu não conheci uma pessoa ainda Que tenha feito aquela imunante Que usa uma partição à parte Do seu cartão micro SD Que não tenha dado Que não tem espaço suficiente Quem tem cartão de 32 é muito pequeno Aquilo não vale nem a pena Não aconselho Agora então Beleza Se você tem um cartão de 64 GB Você está na 2.2 Ou até não esteja né Mas se você está com o SXOS 2.4 E você conseguiu criar aquela imunante Que eles chamam de HIDEN Onde ela é escondida no seu cartão Ela reparticiona e formata Num formato diferente o seu cartão Deixando a imunante inacessível para você Pelo menos do modo mais tradicional Se você conseguiu então fazer Essa imunante escondida Reparticionada Num cartão de 64 GB Por favor, deixe nos comentários E se você não conseguiu, deixe também Que eu acho que isso aqui é um erro também confirmado né Mas ainda não pelo pessoal da SXOS 2.4 O fogo da beta Sabe o que é beta né Beta é uma versão onde você fez Testou E soltou O que é uma versão definitiva Em programação não tem sabe Ou você testa todos os casos Ah se o cara pegar aqui Se o cara fizer isso Se ele fizer aquilo Em programação não tem sabe Vai dar certo Ou você testa tudo E garante que dá certo Ou você não testou tudo Por falta de tempo E é uma versão beta Então eles testaram em cartões grandes Funcionou E eles esqueceram né Não tiveram tempo de testar em cartões 64 GB Eu não vou criticar a empresa tá Porque acho que o que vale a pena É lançar o produto Lógico Agora você vai fazer isso E brica o console Perde seus saves Daí já Eu acho que piso na bola Mas erros pequenos Como esse Que pudemos notar Eu acho que vale mais a pena Ter um desbloqueio compatível Do que ficar esperando Mais duas, três semanas Para que você tenha tudo isso aqui Que está acontecendo corrigido Tá Então eu já comentei no vídeo de ontem Que iam ter pequenos erros Realmente existiram Só que são fáceis de contornar Tá Ali eles falam também Que quem tinha Uma versão mais baixa Da NAND Desculpe Uma versão mais alta Da NAND Uma versão mais baixa Da Emunand Quando entrava no zip Também Ele desliga né Então eles falaram Para você atualizar A sua NAND Deixando ela igual A Emunand Que isso resolve né Então Desculpe Na verdade Você atualiza a sua Emunand né Deixando ela tão alta Quanto a NAND Então isso aqui Para mim é tranquilo né Eu prefiro ter Uma Emunand Na 6.2 Pô perfeito É o que eu fiz Tá Faz offline E tal Agora Não ponha a sua Digamos Sua NAND Na 6.2 A não ser que você já esteja Na 6.2 Daí sim Você pode comprar O SXOS Se você quiser Que daí ele tá bom Tá funcionando Tá Mas então é isso aí Um abração a todos Até o próximo vídeo